Olá, queridos? Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Vamos nos despertar, ficar feliz, porque hoje nós temos mais uma aula, tá? Para aprender mais um pouquinho e brincar, também vamos cantar, né? Hoje vamos cantar, vamos aprender e fazer a tarefinha para crescer, ó, nota 10, tá bom? Mas antes de começar a nossa aula, nós vamos falar com o nosso Papai do Céu, não é isso? Vamos lá? Aí eu e vocês já, tá bom? Beijos olhinhos, junta a mãozinha, Papai do Céu, muito obrigada pela minha família, As professoras, os coleguinhas, abençoa a nossa aula e nos ensina a ser obediente Papai do Céu, eu te amo, muito bem! Agora nós vamos cantar, você gosta de cantar? Então levanta aí e vamos cantar! Hoje nós vamos cantar uma musicinha, sabe de quem, ó? Da Dona Aranha, a Dona Aranha, ó, vamos lá? A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa, desobediente Sobe, 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 nunca está contente Muito bem! Essa aranha, ela é muito teimosa Porém, vocês, nós, cada um de nós devemos ser obediente, sabia? Os filhinhos devem obedecer o papai, a mamãe, as tias, as professoras Devem obedecer Muito bem! Já cantamos Agora nós vamos lembrar As nossas letrinhas do alfabeto Vamos lá! Vamos lá! A de árvore, ó! A de árvore, ó! A de árvore, ó! B de bolo, C de casa, D de dado, E de estrela, F de faca, G de arvore, ó! E de galinha, G de galinha, H de helicóptero, I de ilha, J de janela, janelinha, K de cássia O nome dessa meninazinha é cássia e começa com a letrinha K L de livro, aqui é o livro de histórias E de maçã, N de navio, O de ovo, D de papo, Q de queijo, R de relógio, S de sol, T de telefone, U de uva, V de vassoura, W de Wilson, que é o nome dessa criança, X de xícara, Y de jazmin e Z de zícara Essas são as letrinhas do alfabeto Porém, aqui, ó! Existem cinco, cinco letrinhas que nós chamamos de vogais Vocês lembram quais são as vogais? Vocês lembram quais são as vogais? Lembram? Vamos relembrar! Ó! A letrinha A A letrinha E I O U Estas cinco letrinhas formam as vogais Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos, ó, aprender mais uma vez o movimento de cada uma delas, tá bom? Vamos fazer a letrinha A Ó! Eu faço aqui e você vai fazendo isso pra bem Ó! Sobe, desce, corta Letrinha A Essa é a vogal A Agora, vamos fazer o movimento da letrinha E Essa aqui, a letrinha E Qual chamamos? Vogal Vogal E Ó! Sobe a perninha Um bracinho Outro bracinho E outro bracinho Essa é a vogal E Agora, vamos fazer a vogal I Ó! A vogal I, ó! Perninha Ó! Depois da vogal I, temos a vogal O O O Ozinho que é o Ó! O Ó! Depois da vogal O, temos a vogal U Vogal U O O que nós vamos fazer agora? Nós vamos ver as vogais, tá bom? Ó! Ó! Vamos lá! A, E, I, O, U A, E, I, O, U A, E, I, O, U São as vogais Agora que eu já escrevi aqui no quadro Você vai escrever no seu caderno As vogais Cada movimento que eu fiz aqui ó Subiu, desceu, cortou Você vai fazer aí no seu caderninho, tá bom? Ó! Vamos agora pegar este material que tá aí na sua casa já, tá bom? Vamos pegar ele ali E vamos fazer o seguinte Vamos ler aqui como que ficou, mano? Pintar Ó! Rosinho Pinte o pintinho Este aqui Com lápis de cor amarela Ó! Vou mostrar pra você a cor amarela Ó! Este lápis Aqui ó! Amarela Tá? Este lápis amarelo Você vai pintar o pintinho E depois que você pintar o pintinho Olha aqui ó! Vamos pintar bem bonitinho Subindo e descendo Pinta ele todinho E depois que terminar de pintar o pintinho Nós vamos levar o pintinho até a minhoca Olha que é a minhoca Olha que é a minhoca Como que vamos fazer? Você vai pegar aqui até baixo ó! Você vai escolher a cor que você preferir Pode ser o amarelo, o verde, o azul, o vermelho, o preto ou o branco Eu prefiro o preto Ó! Passa aqui Eu vou levar Já pintou o pintinho Agora vamos levar o pintinho até a minhoca Certo? Bem bonito ó! Na estrada Bem bonitinho Vamos levar bem bonito O pintinho Pronto! O pintinho Pronto! O pintinho está chegando até a minhoca Ah! Mas a minhoca não está falando para pintar a minhoca Mas você pode pintar, tá bom? Não tem problema Você pode pintar também da sua cor preferida Essa é a nossa tarefinha Você pode fazer bem bonitinho aqui a estradinha ou assim Sem borrar Bem bonito, certo? Ó! E não esqueçam de fazer o seu nome aqui em cima Essa é a sua atividade, certo? E para casa eu vou deixar Atividade do elefantinho Que tem a vogal E Certo? Vamos ler o comando Esse aqui você vai fazer na sua casa ali também E posta lá para mim, tá bom? Para casa você vai fazer o seguinte Essa aqui é a vogal E Nós aprendemos, né? Ela é a vogal E E depois Você vai pintar este elefante Bem bonito Você vai pintar o elefante bem bonito Certo? Muito bem Muito bem A nossa aula de hoje Termina por aqui Faça a sua atividade bem bonita E depois posta lá no grupo Tá bom? Para que eu possa, ó Dar um visto logo na 10 Tá bom? Então fica com Deus Até amanhã Tchau! Tchau! Tchau!